O diferencial que nós podemos ter, ou a dica de hoje, é que nós sempre estamos pensando adiante. Nunca parar, nunca desistir, apesar dos problemas que talvez estejamos enfrentando. Porque se nós não fizermos isso, com certeza o nosso concorrente vai fazer. E quanto mais cedo nós fizermos também, mais estamos dando um tiro na largada. Por exemplo, às vezes a gente vê a própria Fórmula 1. Como é que funciona a Fórmula 1? Aquelas pessoas que fazem o melhor tempo, elas conseguem sair na frente. Isso sempre é uma vantagem, podemos dizer assim, para aquele que sai em primeiro lugar. Então quando ele está preparado tecnicamente para isso, realmente funciona. Porque você vai estar na vantagem de ser o primeiro. E você sendo o primeiro, você vai poder realmente ditar as normas. Agora você vai estar num ponto onde você vai ter que só manter. Manter a visão do mercado como um todo. De que forma? Por exemplo, você está na frente do seu negócio. Você está na frente dos seus concorrentes. E agora o que você vai ter que fazer? Só se manter na frente. Em contrapartida, se você ficar parado em relação ao seu negócio, em relação àquilo que você pode fazer em relação ao seu concorrente, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer além daquilo que você já está fazendo. Você vai ter que fazer o que o seu concorrente está fazendo. E você vai ter que ultrapassar o seu concorrente. Olha, é muito mais difícil fazer assim ou trabalhar assim. Então quanto antes nós aplicarmos determinadas técnicas, ou quanto antes nós estivermos na frente do nosso concorrente. Ou se na nossa cidade talvez a concorrência ainda seja muito fraca, não entenda como é que funciona essa questão de marketing mercadológico. Você com certeza vai ter uma vantagem competitiva muito grande para continuar e ter mais lucro e ser talvez o maior do seu mercado. Muitas pessoas acham que fazer tudo isso é difícil. Mas, por exemplo, se nós pararmos para pensar, o maior empresa de atacado hoje do Brasil, ela não para de crescer. Muitas pessoas falam, ah, existe a crise, coisa e tal, estamos com problema, não está vendendo. Em alguns grupos eu fico escutando isso. Mas o que você está fazendo? Você está parado dentro da sua loja? Você simplesmente quer que o cliente entre na sua loja sem você oferecer nada? Isso aí é igual uma pescaria, né? Existem dois tipos de pescaria, né? Existe a pescaria esportiva, que podemos dizer assim, que é aquela pescaria que você pesca e paga. E quando você faz esse tipo de pescaria, pesca e paga, você pega seu cliente em determinada hora e depois você solta ele. Mas, na verdade, o que a gente quer não é isso. A gente quer fazer a pescaria do nosso cliente e para isso a gente precisa usar iscas diferentes, horários diferentes. A gente precisa fazer o máximo que der para poder colocar esse cliente dentro da nossa loja, dentro do nosso anzol, mas de uma forma que ele continue com a gente. E a única forma que a gente tem para que esses clientes continuem com a gente é que a gente possa encantar eles de diversas formas. Ou seja, não basta simplesmente usar uma boa estratégia para trazer o cliente para dentro da nossa loja e, ao mesmo tempo, depois soltar esse cliente por não ter, podemos dizer assim, uma estrutura dentro dela e conseguir manter esses clientes dentro da nossa loja. Não podemos fazer isso. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente trazer esses clientes e ter dentro da nossa loja uma estrutura que encante ele para que ele possa continuar a querer voltar. Agora, obviamente, você vai ter que cuidar desse cliente quando você fidelizar ele. E dessa forma, sim, você vai conseguir aumentar, então, o seu ticket médio. Você vai conseguir aumentar, então, a sua forma de ter mais ganhos dentro do seu supermercado. Agora, existem promoções, existem técnicas que você rapidamente assume a liderança do seu mercado. Só que, infelizmente, muitas pessoas querem fazer uma única ação. Elas querem fazer essa ação e depois não fazer mais nada. Dessa forma, não funciona, porque seria mais ou menos isso. Você teria condição de captar o cliente uma única vez. Por exemplo, imagine que você faça uma bela propaganda, uma bela promoção, onde você consiga colocar o preço de algum tipo de produto muito em conta. O cliente vai na sua loja, maravilha, ele está lá, ele está bem, ele está feliz por ter esse produto em conta. Mas o que vai acontecer? Ele, depois que comprar esse produto, ele não volta na sua loja. Por quê? Porque sua loja não dá uma estrutura para que ele possa ficar fixo ali com você. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo. É igual você, por exemplo. Imagina, você tem a sua loja, você tem os seus produtos e aí você investe em comprar os seus produtos. E aí você começa a vender todo o leite que está na prateleira, você consegue vender todo o feijão que está na prateleira, mas aí você resolve não comprar mais. O que vai acontecer então? Nesse momento, o cliente não vai querer mais te procurar porque você não tem mais aqueles produtos. Da mesma forma, é na questão de você construir o seu marketing, de você encantar o cliente, você trazer o cliente para dentro da sua loja. Isso é tão importante, ou é mais importante, até mesmo talvez do que os produtos. Por quê? Porque se você tiver produto dentro da sua loja e não fizer um bom marketing, você não conseguir encantar o cliente nesse aspecto, em organizar bem uma gôndola, em você poder ter um supermercado limpo, dinâmico, onde o cliente se sinta à vontade, onde ele entenda qual é a sua proposta e que você procure atender ele da melhor forma possível, nunca, nunca ele vai continuar. Então, da mesma forma que você compra um produto, sempre que vai faltar, ou antes de faltar, você tem que continuar com essas ações de melhoramento da sua loja, da imagem junto ao cliente, de precificação, de construção, do posicionamento de gôndola, de inserção de preço, de precificação, de limpeza, de inauguração diária, todos os dias. É muito importante para que o seu negócio continue a crescer. Existem clientes nossos que eles simplesmente pularam de uma inauguração para o ponto zero, podemos dizer assim, para ser o primeiro da cidade e muitos não entendem como é que tão rapidamente eles dominaram o mercado. e qual é a fórmula? A fórmula é encarar exatamente esses pontos, bem feitos, o atendimento, a limpeza dos produtos, a limpeza da loja, a frente da loja, e fazendo isso de uma forma que realmente dê resultados. Meu nome é Roberto Greger, eu sou psicólogo do ponto de venda e ajudo ao pequeno a vender mais e o maior a vender mais ainda. Obrigado. 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 Obrigado.